Legal? Olha só, Roquinho, por causa do teu voto, a minha avó vai pagar mais caro no imposto. Você entendeu? Tá bem claro isso. Não só pro senhor, pra todos os deputados da casa, e também pras pessoas que estão me assistindo agora na internet. Eu quero que você saiba aqui, ó, que o nome deste homem é Roque Barbieri, e ele está votando a favor do aumento de imposto no remédio da tua avó. Então é bem importante deixar bem claro isso. Ô, Campos, caramba. Ô, Roquinho, agora fala pra mim, deve ser fogo, né, meu? Voltar pra tua cidade e falar assim, então, pessoal, eu tive que votar a favor do projeto, porque o Campos mandou. Deve ser triste, né, Roquinho? É fogo, né? Não entendi. Presidente, uma questão de hoje. Não tô entendendo, não entendi. Não, deputado Barros, eu vou passar, segurar as questões de ordem, conforme eu vou fazer. Eu vou deixar claro aqui, ó, você vê como a gente toca na ferida? Olha só como a velha guarda se incomoda. O Campos já levantou, agora levantou o Barros Munhoz. Os caras estão bravos comigo aqui. Não adianta, cara, eu não vou me calar. Eu não vou calar a boca. Vamos deixar claro aqui, ó, o Barros Munhoz, o Campos Machado, o Roque Barbieri, estão aumentando o imposto do remédio da tua família. E aí o Roque Barbieri tá falando pra mim, cuida da tua vida. Diferente do senhor, Roque, eu não olho só pro meu próprio umbigo. Eu olho pro umbigo das pessoas que votaram em mim. Elas não querem que eu vote a favor de aumento de imposto. Eu não quero. Tá bom. E elas também vão pagar mais caro no remédio por causa disso. Não entendi. Você tá redundante, ô Roquinho. Eu já... Oi? É, realmente, eu tô sendo... Você tá sendo redundante e a meu ver isso é um tipo de idiotice. Mas não tem problema. O que acontece é que é o seguinte. O senhor está votando... Você tá me atrapalhando com as palavras? Fica calmo, fica calmo, Roquinho, fica calmo. Faz tempo que você não vem aqui no plenário. Eu sei que faz tempo que você não aparece aqui. Eu sei que faz tempo... Claro que eu tenho. Eu tenho a ver com isso. Eu tô cuidando da minha vida. A minha vida, a minha vida é expor...